Bom dia a todos! Estamos iniciando mais um programa Uma Palavra para o Seu Dia. Hoje é segunda-feira, início de uma semana de trabalhos. Que você possa consagrar a Deus o seu trabalho, sua vida, sua casa. E é assim que iremos rezar também por tantos que estão em busca de um trabalho digno. Reze pelos seus amigos, reze pelos seus conhecidos. Você que também faz parte das nossas transmissões ao vivo, quando você manda a sua intenção. Tantas e tantas pessoas pedem por um emprego e nós rezamos. E muitas graças já foram alcançadas. Que você possa também enviar a sua mensagem e assim depois também dar o seu testemunho. Porque eu tenho certeza, se você agora está passando por uma dificuldade, você dará o seu testemunho dizendo, eu alcancei a graça que eu estava esperando. Acompanhe as nossas transmissões. Por isso, eu convido a você a se inscrever no meu canal no YouTube, Marcelo Sou Carmelo. Inscreva e sinalize na sinetinha para você receber sempre uma notificação toda vez que a gente publicar um novo conteúdo. Vamos rezar? Vamos meditar a palavra? Pegue aí a sua Bíblia. Hoje nós vamos meditar o Evangelho de Marcos, capítulo 8, versículos 11 ao 13. O texto diz assim, Os fariseus vieram e começaram a discutir com ele, para pô-lo à prova. Pediram-lhe um sinal do céu. Jesus deu um suspiro profundo e disse, Por que esta geração pede um sinal? Em verdade, eu vos digo, Nenhum sinal será dado a esta geração. E, deixando-os, entrou de novo no barco e foi para outra margem. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vamos juntos meditar a palavra deste dia. Diante de uma passagem tão breve, poderíamos nos perguntar, Mas o que é que Jesus está querendo nos ensinar hoje? Eu digo muitas coisas. Porque é destes poucos versículos que nós tiramos o grande ensinamento Que Jesus fala através dos sinais. Vocês poderiam me perguntar, Mas, que sinais são estes que eu não percebo em minha vida? Lhe digo? Dentro da sua casa, na sua relação com os seus familiares, Deus está agindo e Deus está falando. No seu filho que chora, No seu filho que ri, Na esposa que pede um auxílio, No esposo que também quer um carinho, Quer uma atenção, É através destas pessoas que Deus está falando E Deus está se comunicando com você. Como Deus se comunica conosco? Porque Ele mora no coração de cada um de nós. Precisamos ter claro uma coisa. Se Deus nos cria por amor, E nos cria a sua imagem e semelhança, Ele permanece conosco todo o tempo. E aí aprendemos com Santo Agostinho. Quando Ele diz, Há tanto tempo te buscavas fora, Agora descobri que moras dentro de mim. Você precisa descobrir, Ou, Se conscientizar, Que Deus está no coração De cada um daqueles que moram com você. De cada um daqueles que trabalham com você. E assim, No coração de todas as pessoas. E aí identificar, O que é que Deus está querendo me dizer Através desta pessoa? Não é simplesmente um tentar buscar coisas, Agora começar de viajar, Ah, agora não sei o que Deus quer de mim. Não. Faça aquilo que a pessoa está necessitando, Faça aquilo que a pessoa está necessitando, E você está ouvindo a voz de Deus. Se o teu filho diz, Papai, Mamãe, Eu estou com fome. É a voz de Deus, Expressa através daquela criança. Toda vez que você é um homem carinhoso com a sua esposa, Prestativo com a sua esposa, Você está ouvindo também a voz de Deus, Está acolhendo os sinais de Deus. É assim? Quantas e quantas vezes as famílias se unem, Porque um dos familiares está passando por uma dificuldade, uma doença. Todos se mobilizam. É um sinal de Deus, Quando nós conseguimos identificar, Eu preciso também dar a minha contribuição. E quantas vezes uma doença também une as pessoas. Tanto tempo sem se falar, E aí começam a se unir novamente, Porque começam a valorizar a vida. Vamos deixar as pessoas morrerem para depois valorizar? E aí, os sinais de Deus que vão se manifestando. É assim, meus irmãos. Cada atitude, cada necessidade, cada pedido, Cada gesto de carinho, é um sinal de Deus. E aí nós vemos o texto, Onde os fariseus vieram e começaram a discutir com Jesus, E para pular a prova, pediram um sinal do céu. O que faz Jesus? Deu um suspiro profundo e disse, Certo, Jesus estava indignado com aquelas pessoas, Tanto que ele ensinou, tanto que ele pregou, E agora eles vão querer um sinal. Mas tantas coisas realizadas, Diante dos olhos deles, E eles ainda vão pedir um sinal. O que Jesus faz? Nenhum sinal vos será dado. Por quê? Porque o seu coração está fechado. E o que faz ainda? Deixando-os, entrou no barco e foi para outra margem. Diz assim, eu não vou ficar perdendo tempo com você. Não adianta. Vocês estão aqui para me pôr a prova. Vocês estão aqui para discutir comigo. E eu não quero isso, eu não vou ficar perdendo meu tempo. E aí eu digo para você, Se afaste das pessoas ruins, Se afaste das pessoas que não te acrescentam nada, Vá para outra margem, como diz Jesus. Vá, procure outras pessoas, Quem sabe novos amigos. Vá para alguém que quer ouvir você, Que quer escutar você, Que quer te amar também, Como irmão. Vamos fazer esse exercício neste dia. Estamos iniciando uma nova semana. E vamos tentar olhar hoje Para as pessoas E tentar identificar O que é que Jesus está querendo me dizer. Por isso envia uma mensagem para mim Aí nesse vídeo, Aí no comentário do YouTube, Você que acompanha também pelo WhatsApp, Você que recebe a palavra através do Facebook, Os meios que temos para evangelizar, E vamos tentar identificar Que sinal Jesus quis me mostrar hoje, No hoje da minha vida. Curta, compartilhe a palavra, Porque evangelizar é preciso.